Salve, salve aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter e hoje eu vou mostrar pra você como que você consegue obter a mochila térmica da Uber Eats. E é isso aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, quem não é inscrito no canal se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixe seu like no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal e às 14 horas todos os dias eu tenho uma live ao vivo, tenho um compromisso direto com você que tá me assistindo agora. Se você nunca participou, vem participar, vem conhecer o meu trabalho, beleza? Então vamos lá galera, eu vou mostrar aqui pra vocês um post da Uber, tá? Mostrando como você faz pra conseguir, pra adquirir a sua mochila térmica, tá? Não sei se saiu do layout aqui, deixa eu entrar novamente. É, saiu do layout. Beleza, vamos voltar lá em cima. Você vai vir aqui no menu, aí você vai vir em ajuda. Vem em ajuda. Você vai rolar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, como fazer entregas com a Uber. Clicou aqui, você vai rolar. Como adquirir a sua mochila. Opa! Como adquirir a sua mochila, aqui embaixo, ó. Tá? Então você vai clicar aqui, e aqui ele vai dar as especificações. Então vamos lá. Como adquirir uma mochila térmica nova. Se você é um entregador parceiro da Uber Eats, o uso de uma mochila térmica é obrigatório. Veja aqui o que o entregador precisa antes de começar. As mochilas térmicas conservam a temperatura dos itens quentes e frios. E dessa forma, os usuários recebem seus pedidos na temperatura correta. A venda e entrega de mochilas é feita por uma empresa terceirizada, a Kit Delivery. Mas podemos te ajudar com o passo a passo para consegui-la. Acesse o site, cadastre o endereço de recebimento ou escolha fazer a retirada da sua mochila no ponto mais próximo a você. Realize a compra via boleto ou cartão de crédito. Depois que o pagamento for identificado, a mochila será enviada para você. Se você precisar de um suporte maior ou tiver qualquer problema, fique à vontade para entrar em contato pelo e-mail vendas.kitsdelivery.com Eles vão oferecer uma assistência mais direcionada. A Kit Delivery também tem outros caminhos de suporte. O WhatsApp dela é Mais5511-4117-9138 Chats disponível no site. E página do Facebook. Então tem a página deles aqui no Facebook também. Tem o site oficial ali. Vamos dar uma olhada aqui na página no Facebook deles. O conteúdo não encontrado, estranho, fechou, será? Já não pegou bem aqui. Vamos lá ver o site oficial. Vou deixar abrir o site oficial. Vamos ver aqui como que é esse site. Olha, é o site mesmo, galera. Tá? Então aqui você consegue comprar sua mochila, tá? Show de bola. Mochila da Uber Eats. Beleza, galera? Então o caminho é esse. Se você quiser adquirir sua mochila. Só vamos ver o valor aqui. Bags térmicas. Vamos ver. Que aí já passa o valor completo. Nossa, R$ 175,00. R$ 135,00. Tá, galera? Então já pega a visão aí. A mochila da Uber Eats, R$ 175,00. Extra capacidade. Tem a outra, que é a mochila básica, né? A bag básica. A tradicional de R$ 135,00. Beleza? É só fazer o pedido aqui no site. Vai chegar na sua casa. Então você retira no ponto mais próximo aí da sua residência. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E hoje, às 2 horas da tarde, eu vou estar ao vivo, tirando as dúvidas aí dos entregadores aí. Então vem participar comigo, não perde tempo. E vamos lá. Fui! Fui!